Sejam bem-vindos a mais uma temporada de futebol. Já começaram as emoções no principal campeonato nacional. A primeira jornada está já realizada, uma jornada de empates. Foram sete os empates em oito jogos. E como regressou o campeonato, regressa também a bola redonda. E é caso mesmo para dizer que a abrir ninguém se ficou a rir. Três empates nos jogos dos três grandes, todos a um. E neste regresso da bola redonda é também um regresso de cara lavada. Novo cenário, tudo para tornar mais atraente ainda este programa que ao longo destes três anos certamente vai acompanhando desse lado aí em casa. O painel é mais ou menos o mesmo. Temos apenas uma novidade hoje, a vou já passar a apresentar. Começando pela bancada do Benfica, Raul Lopes. Bem-vindo de regresso à bola redonda. José Esteves a guiar, essa sim a novidade é a primeira vez e por isso o Saúde especialmente. Espero que corra tudo bem nesta sua primeira incursão. A bancada do Futebol Clube do Porto, a bancada que parte como campeã para esta temporada. João Filipe Coelho e Manoel Serrão. Boa noite aos dois também. Bem-vindos. E no meu lado esquerdo a bancada do Sporting. A habitual é a bancada titular. Paulo Ferreira do Amaral e Fernando Machado. Também boa noite aos dois. Terminemos nesta apresentação no Sporting. E vamos começar exatamente pelo Sporting. Foi a primeira equipa a entrar em campo nesta primeira jornada. Uma deslocação que já se esperava muito complicada ao terreno do Nacional da Madeira. Onde o Sporting não foi além de um empate a um. Curiosamente foi um jogador do Nacional a marcar os dois golos. Empate a um então do Sporting na Madeira. O mesmo resultado de Futebol Clube do Porto na deslocação à Mata Real. O Futebol Clube do Porto que voltava assim a encontrar o Paz Ferreira. Depois de ter vencido a equipa Pacense na decisão da Supertaça Cândido de Oliveira. Desta vez o Futebol Clube do Porto não foi então além desse empate. Também a uma bola. E um jogo marcado pela expulsão do brasileiro Mulca. Ora para não destoar o Benfica também empatou a um. Também com uma equipa da Madeira. Como o Sporting. Neste caso o Marítimo. Com um acréscimo que o Benfica perdeu pontos na sua própria caça. Depois de uma pré-temporada de grande euforia. Em que o Benfica venceu quatro torneios de pré-época. A equipa de Jorge Jesus a ceder então o empate a uma bola no seu estádio. Ora três jogos. Três grandes. Três empatos na abertura deste campeonato. Que refiro nesta primeira ronda. Teve apenas o Sporting de Braga como vencedor. Vamos começar com a bancada do Futebol Clube do Porto. É a bancada que parte então como campeã para mais uma temporada. Muito se passou desde o nosso último programa. Manuel Ferrão. Boa noite. Um Futebol Clube do Porto muito diferente daquilo que terminou a última temporada. Também já se esperava que assim fosse. O que é que lhe parece este Futebol Clube do Porto de início da época. Que realmente sentiu algumas dificuldades na supertaça. E que neste jogo não conseguiu vencer na sua primeira jornada. Boa noite. Gostava de saudar nomeadamente os novos elementos do painel que estão hoje presentes. Agradecer o convite para mais uma época. Gostou muito contigo de estar aqui. Também de dar os parabéns por este novo cenário. que eu acho que aqui à nossa vista é magnífico. Imagino que em casa também dê uma projeção muito grande a este programa. E portanto fica já aqui como intervenção inicial. Depois gostava de dizer o seguinte. O programa esteve parado, mas o país não esteve. Para além da gripe há outro vírus que tem andado a disseminar-se pelo país todo, que é o vírus do Benfica campeão. As pessoas não percebem para que é que se está a começar o campeonato. Porque já estava decidido que o Benfica ia ser campeão. Já ouve falar. E o Benfica tem o melhor plantel. O melhor dirigente que até ganhou umas eleições disputadíssimas que ganhou recentemente. Tem, comprou os melhores jogadores. Tem o melhor treinador. O treinador que estava escondido. Quando o Mumbro tinha reparado nele, o Benfica andava ali a esconder.